Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o cantor Kevin John Onde ele acabou se envolvendo em um grave acidente na tarde dessa sexta-feira Imagens muito fortes circulam nas redes sociais Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o cantor Billy X do Bonde do Maluco Onde ele também acabou se envolvendo em um acidente nessa semana Imagens também circularam Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho do cantor Leo Brito Ele que canta desde 2014 e de lá pra cá já cantou em alguns estilos musicais Porém, recentemente ele foi lançar o seu mais novo projeto e iria lançar no Forrozão Porém, quando ele colocou a música na lambada saiu muito top E aí ele resolveu lançar todo esse EP na lambada Eu mesmo particularmente gostei demais e por isso resolvi compartilhar aqui com vocês Eu tô de volta ao jogo, eu tô solteiro, de novo eu tô solteiro Diversos meios de comunicações Eu vou pegar aqui e ler aqui pra vocês um trechinho da matéria que saiu lá no site do G1 Que é um site bastante confiável e é um dos principais sites da Rede Globo E aqui, rapaziada, fala assim O ônibus do cantor Kevin Johnny capota na BR-242 no oeste da Bahia E aqui fala assim O ônibus do cantor Kevin Johnny capotou na BR-242 no estado da Bahia Na tarde desta sexta-feira 11 Segundo informações da assessoria O artista e a equipe estavam no veículo e todos passam bem O capotamento aconteceu próximo à cidade de Barreiras Ainda não há informações sobre o que causou o acidente E aqui fala que ainda vai ter mais atualizações sobre o caso Mas agora eu vou mostrar pra vocês a imagem do ônibus de Kevin Johnny Bastante danificado Pra você dar uma observada e ter a noção da dimensão que foi esse acidente Ao mesmo tempo também, cara, isso é muito preocupante Vejam Banda cana de Kevin Johnny aí, ó Acidente aqui agora Chega na água boa Graças a Deus não tem ninguém óbito, não Banda cana de Kevin Johnny aí, ó Acidente aqui agora Chega na água boa Graças a Deus não tem ninguém óbito, não Pois é, rapaziada Algumas pessoas, quando eu falo que o acidente é grave A pessoa fala que não é, cara Quando o ônibus chega e fica nesse estado aí Que nós vimos aí as imagens do ônibus de Kevin Johnny Com certeza o acidente foi muito grave Mas graças a Deus que todas as pessoas, segundo informações do site do G1 Passam bem e não aconteceu nada demais Porque quando nós vimos uma notícia como essa Um título de uma matéria como essa Acidente com o cantor Kevin Johnny em ônibus capota em rodovia Cara, todos nós ficamos assustados com essa situação Inclusive, quando eu vejo essa notícia envolvendo ônibus assim Passa um filme na cabeça de diversos casos que aconteceram Como recentemente que aconteceu com Deville Novaes Onde infelizmente o saxofonista perdeu a vida Com Conrado e Alex Sando também Que o cantor ali foi lá e perdeu a vida e tudo mais Então assim, é algo muito preocupante Essa questão de acidente de ônibus de banda Porque geralmente não é uma nem duas pessoas que vai E sim toda a equipe Mas graças a Deus que com a equipe de Kevin Johnny aí Não aconteceu nada E como eu falei pra vocês também Outro acidente que teve essa semana Foi envolvendo a banda do bonde do maluco Falaram ali que foi Billy X bonde do maluco Acredito eu que Billy X estava fazendo a turnê Com o bonde do maluco em alguns estados Onde segundo informações o cantor estava vindo ali Do Rio de Janeiro até São Paulo Onde um carro colediu com ônibus da banda E ali acabou tendo um acidente Eu vou mostrar pra vocês algumas imagens Que o cantor Billy X acabou disponibilizando Lá nos seus stories no Instagram E também foi lá e acalmou alguns de seus fãs Que estavam preocupados Vejam as imagens Fala galera, tudo bom? O pessoal tá marcando aí E realmente aconteceu Acabamos faz 40 minutos Sofreu um carro que colidiu com a gente Na Dutra Tem fotos já rolando na internet aí e tal Galera, é muito rápido nisso, né? Mas estamos bem, foi só percas materiais, né? Graças a Deus O que importa é que tá todo mundo bem Mais um susto Mas estamos aí, vida que segue Vamos embora Pois é rapaziada Como vocês viram ali também O ônibus ali da banda Billy X do Mundo do Maluco Ficou bastante danificado, velho E graças a Deus Que ambos acidentes Ninguém ficou ferido aí E só foram percas materiais Algo que você pode conquistar Com o tempo Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Trazendo pra vocês Essas duas notícias Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like aí Pro vídeo chegar em mais pessoas E lembrando a todos vocês Que a música de Léo Brito Eu vou deixar o link aqui na descrição Do canal dele no YouTube Pra você ir lá e conferir, beleza? Muito obrigado E até qualquer momento Tamo junto E até rugby E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto